O que esperar do mercado imobiliário brasileiro ainda neste ano de 2024? É isso que a gente vai debater nesse vídeo de hoje. Acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa, mais uma vez aqui no canal do Portal VGV, dialogando sobre o mercado imobiliário, sobre tudo aquilo que acontece no nosso setor. Se você é corretor de imóveis, imobiliária, construtor ou incorporador, ou até mesmo interessado no tema imóvel, te convido a se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. No vídeo de hoje, eu quero trazer uma breve reflexão sobre uma questão que muita gente tem me perguntado. Bruno, o que esperar do mercado imobiliário ainda neste ano de 2024? Bom, boa parte dessa pergunta é motivada pelo fato de que o ano de 2024 começou prometendo muita coisa, uma grande expectativa. Muita gente estava na expectativa de redução da taxa de juros, imaginando que no final do ano as taxas de juros estariam em um patamar bem menor e isso ia dinamizar o mercado imobiliário, mas a realidade é que a gente viu que a Selic não caiu como todo mundo esperava, muito pelo contrário, o início do ciclo de queda se reverteu para um novo ciclo de altas, inclusive estamos mais próximos de uma nova reunião do Copom, onde já se discute muito provavelmente a possibilidade de um novo aumento da Selic, terminando o ano, portanto, bem acima do que as pessoas imaginavam que ia acontecer quando o ano tinha começado. Somado a isso, estamos vendo aí uma baixa disponibilidade de recursos por parte dos bancos para emprestar para o financiamento imobiliário nas linhas de crédito que estão atreladas ali ao SBPE. Devido a muitos saques das cadernetas de poupança, a disponibilidade dos bancos nessa linha de crédito está bem reduzida. Isso tem motivado para que grandes players, como é o caso da Caixa Econômica Federal, por exemplo, acabem restringindo ali o montante disponível para o financiamento. A Caixa está chegando muito perto de esgotar o orçamento que ela tem para financiamento imobiliário na SBPE até o final do ano e está limitando bastante. Inclusive a partir do início de novembro agora já anunciou que vai reduzir o percentual de crédito nos imóveis, vai financiar só 70% dos imóveis, além de colocar uma série de outras restrições, uma série de questões que a gente já abordou inclusive aqui no Portal VGV. Te convido a acessar o nosso site para saber sobre isso um pouco mais de detalhes. Mas o fato é que todo esse movimento e essas notícias têm gerado uma certa apreensão para quem trabalha no setor imobiliário. E a gente vai fazer uma análise um pouco mais abrangente, digamos assim, porque o momento não é de pânico muito pelo contrário. Apesar de todas essas notícias negativas, vamos chamar de negativas mais recentes, nós estamos vendo que o mercado imobiliário de uma forma geral ele segue se mantendo resiliente. E existem alguns indicadores que nós aqui no Grupo VGV particularmente nós gostamos de monitorar, como por exemplo a intenção de compra do imóvel. E esses indicadores estão apontando para uma alta. Pois é, as pessoas que já estavam querendo comprar imóvel, que estavam em um bom patamar esse indicador, esse indicador hoje está mais alto ainda. Um estudo recente feito pela Brain, divulgado pela Brainc, mostrou inclusive uma elevação. Estou colocando na tela aqui para que você possa ter esse estudo, para que você possa ver esse dado. Outro importante instituto de pesquisa que também monitora a demanda imobiliária, a intenção de compra, ele também mostrou uma elevação na intenção de compra por imóvel no Brasil todo de uma certa forma. O que isso tudo quer dizer? Que mais pessoas estão querendo comprar um imóvel. Bom, aí você começa a se perguntar se mais pessoas estão querendo comprar um imóvel, mas a maior parte das pessoas geralmente faz essa compra através de um financiamento imobiliário e os bancos não têm tanto recurso disponível para emprestar. Inclusive alguns bancos estão inclusive aumentando as taxas de juros, ou seja, o financiamento imobiliário está ficando mais difícil de ser acessado, está ficando mais restrito. Se o financiamento está mais restrito e mais gente está querendo comprar, como é que vai ficar o mercado de uma forma geral? Como é que o mercado pode estar bom se as condições de aquisição estão ficando mais comprometidas, digamos assim? Bom, estamos vendo essa intenção de compra e essa limitação de financiamento de uma forma geral repercutir no mercado de imóveis novos, no mercado especialmente de lançamentos de imóveis na planta. Dados também da Abraim, que é a Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, estão mostrando que está tendo um grande aumento nas vendas de imóveis novos no Brasil de uma forma geral. Por quê? Porque se você tem uma certa dificuldade em comprar um imóvel pronto, obter o financiamento, dar entrada, conseguir o crédito com o banco, ao passo que se você compra um imóvel novo, direto da incorporadora, na planta que está sendo construído, você tem um fluxo de pagamento maior, você consegue fazer uma compra programada desses imóveis. Então as incorporadoras estão vivendo um bom momento no país, porque todos esses novos lançamentos estão chegando no momento para ajudar a suprir essa demanda, num momento também onde a situação atual do mercado é de uma restrição um pouco maior para aqueles imóveis que já estão prontos, para aqueles imóveis usados, para aqueles imóveis que dependem de um financiamento de uma forma imediata, de uma maneira geral. Lembrando que tudo isso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de imóveis que estão enquadrados ali nas linhas de crédito do SBPE, imóveis de médio padrão, imóveis de alto padrão, não estamos falando aqui de imóveis enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida, esse segue com bastante vigor, segue aí com bastante liquidez, esse utiliza uma fonte de recursos que é o FGTS, não utiliza os recursos da caderneta de poupança, utiliza os recursos depositados no fundo de garantia por tempo de serviço e esses imóveis, muito embora os recursos também estão diminuindo, mas esses aí tem uma disponibilidade muito maior, é um mercado que segue indo muito bem, segue com bons números, tanto no caso dos imóveis novos, lançamentos, em construção, quanto eventualmente até os imóveis que estão prontos, mas que são enquadrados Minha Casa Minha Vida, esses aí estão tendo um cenário muito favorável, continua tendo um cenário muito favorável e a liquidez continua indo muito bem de uma forma geral. Então em resumo, os imóveis novos, os imóveis na planta, os imóveis em construção, esses imóveis que estão apresentando uma grande vendagem, um aumento no número de vendas para absorver todo esse mercado, toda essa demanda, isso acaba gerando um outro ponto para a gente começar a observar uma outra questão um pouco paralela, que é um efeito colateral que já começa a ter uns outros problemas do setor imobiliário, como a escassez de mão de obra, muita obra acontecendo, baixa disponibilidade de pessoal, a mão de obra começa a inflacionar um pouquinho, começa a ficar um pouco mais difícil de ser encontrada, algumas construtoras aí já começam a ficar numa situação meio de preocupação que fazer para conseguir executar todas essas obras e entregar para o seu cliente no prazo, mas são problemas aí que a indústria da construção sempre vai se reinventando, a tecnologia vem ajudando muito a suprir essa necessidade de mão de obra que não está com tanta disponibilidade, a industrialização da construção está avançando e está ajudando as incorporadoras, enfim, é um problema, mas é um problema que já está sendo mitigado aí de uma forma geral. Então em resumo, o que esperar do mercado imobiliário ainda neste ano de 2024? Eu diria que continuar esperando bons números, muito embora o financiamento imobiliário ele esteja restrito para aqueles imóveis prontos, para aqueles imóveis usados, que estão ali mais ou menos naquela faixa do SBPE, que utilizam os recursos do SBPE, o mercado de imóveis prontos, novos, na planta, os imóveis das incorporadoras, esses imóveis continuam apresentando ótimos índices, ótimos números, a demanda imobiliária, a demanda por imóveis, pessoas que estão querendo comprar imóveis, esse número segue em elevação, o brasileiro ele está com grande apetite para comprar um imóvel, isso vai manter o mercado imobiliário aquecido e de uma forma geral as construtoras ali elas vão se acomodando para conseguir atender a essa grande demanda. Nós temos no Brasil um mercado muito sólido, um mercado muito profissional, nós estamos muito longe de ter qualquer tipo de risco com relação a bolha imobiliária, com relação ao excesso de oferta de imóveis ou baixa demanda, muito pelo contrário, nós temos aí um cenário muito favorável para a frente de uma maneira geral. Para esse ano esperamos aí que o número de financiamentos imobiliários eles reduzam nesse finalzinho de ano, mas em contrapartida a vendagem de imóveis novos, imóveis na planta, imóveis em construção, essa sim deve se manter em elevação. A perspectiva para o final do ano portanto continua de uma forma geral positiva, assim como o mercado imobiliário ele tem se comportando de uma maneira geral nos últimos anos. Mas antes de finalizar esse vídeo, como sempre, eu queria saber a sua opinião. O que você acha que vai acontecer com o mercado imobiliário agora no final de 2024? Escreve aqui no comentário, fala na sua cidade como que está, o que você está enxergando, se o número de vendas caiu, aumentou, se de fato os imóveis na planta, os imóveis de incorporador eles também estão tendo uma boa vendagem na sua região ou talvez não é bem isso que está acontecendo. Escreve aqui, vamos debater. O Brasil é um país muito grande, é um país muito diverso, o que acontece em São Paulo às vezes não é o que acontece no Paraná, que é diferente do que acontece no Ceará e por aí vai, então por isso que é importante a gente sempre debater, sempre discutir aqui. Fico por aqui reforçando o convite para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e também acesse o nosso site www.portalvgv.com.br porque toda semana nós temos diversas análises, informações, matérias, muito conteúdo para você que é profissional do setor imobiliário ficar sempre bem informado. Um abraço.